Essa ideia surgiu há quatro anos atrás com a tentativa literal de gravitacionar as ações musicais aqui no Vale do Capão, não no sentido de monopolizar, mas no objetivo de agregar, de perceber que esse lugar é cheio de demanda, cheio de gente, de músicos de todos os lugares do mundo, então o objetivo de atrair essa energia para poder se organizar de uma forma positiva e trazer isso para a comunidade, compartilhar essa energia gravitacionada com o Vale do Capão. A escola normalmente funciona com aulas coletivas e particulares também, aulas tutoriais individuais. Nós temos dois turmas de níveis diferentes, uma mais iniciante, uma mais avançada. Trabalhamos com aulas de três horas, uma vez por semana. A aula fica dividida em três momentos distintos. Um primeiro momento de percepção, jogos de escuta e jogos de motricidade, para poder desenvolver um pouco mais da tranquilidade no fazer musical. Logo depois, um momento de percepção corporal, onde a gente interioriza células rítmicas e determinadas vivências de ritmo e corpo. Para, num terceiro momento, conceber intelectualmente, arranjar com instrumentos mais convencionais e colocar isso num plano expressivo. Deixando o corpo ativo, para que depois a mente sistematize e os dedos possam tocar algo já conhecido. Então, acredito que um dos maiores pontos de identidade da escola é essa busca por corporalizar o conhecimento teórico. A criação do centro gravitacional tem a ver com essa projeção no futuro. A gente quer resgatar, conhecer, porque tem que saber de onde você vem. Para mim é super interessante conhecer forró, samba, choro. A música brasileira é tão rica, tão grande, que é uma vida. Tanto que seja choro ou que seja tarantela italiana, para mim tanto faz. Pé no chão, inovação e pronto. Quem sabe que um dia a gente não vai fazer um pouco de evolução. Isso é a perspectiva metodológica também. Que é importante saber a peça, executar a peça, mas não adianta nada reproduzir reprodutores. Não deixamos fechada a possibilidade do aluno já desde agora construir a própria criatividade e a própria criatividade relacionada aos outros. Seja um violonista, seja um violinista, seja um percussionista, seja um arpista. Também a capacidade de se adaptar no sentido criativo, de aquilo que é um limite, seja um recurso. A escola, além de ser um lugar que fornece aprendizagem musical, é também um centro cultural, que resgata algumas coisas, tipo o bloco de carnaval, que é pelo capão, não é para os turistas. Do corpo a essa brincadeira de construção das linhas da música, do riff e do baixo, das teorias, nasceu essa peça que se chama Tango Relativo, que era o momento onde a gente estudava a relatividade das escalas maiores e menores. Então a música foi composta para reforçar esse assunto teórico em cima de uma abordagem do corpo, da célula do baião com as células de outros lugares do mundo e, nesse caso específico, o Tango. Esse é o caminho. O corpo decanta, sistematiza, torna expressivo através de jogos e técnicas de composição. E depois a pruma, né?